É a hora, é a vez, é 6523, conectado com você, Gustavo Pedro Estadual, outra vez, é a hora, é a vez, é 6523, conectado com você, Gustavo Pedro Estadual, outra vez, já aprovou o que fez, e vai fazer muito mais. Educação, saúde e esporte, é 6523, vamos juntos outra vez, já aprovou o que fez, e vai fazer muito mais. Educação, saúde e esporte, é 6523, vamos juntos outra vez, é 6523.